Fala galera do blog MvC Consoles Tô fazendo aqui como eu prometi no meu último vídeo Detonar Jeta Santos, que aliás essa qualidade ficou péssima Depois eu explico isso Tô fazendo um vídeo comentado SmackDown vs World 2009 O atual jogo da WWE, companhia de luta livre mundial Tá, ó aqui pro menu temos modo exibição Modo My WWE, que seria a mesma coisa que as opções Modo Road to Extreme Mania É tipo modo história, você pode habilitar novos lutadores Novas entradas, essas coisas Em Game Mods, você começa uma carreira, um torneio Por exemplo, aqui em Create Mods Você cria um golpe Ou uma entrada, ou uma sequência de golpes Uma coisa bem demorada de criar Ou um lutador É, e esse lutador que você cria, ele começa bem fraquinho mesmo Daí você vem em Game Mods Começa uma carreira, ele vai ficando mais forte Vamos aqui numa exibição que é luta Aqui nós temos lutas 1 contra 1, 2 contra 2, 3 até 4 pessoas Lógico, pra ter 4 pessoas na mesma luta Você precisa de um adaptador para o seu Playstation 2 Luta de 6 pessoas Aqui no Asset seria 4 pessoas Contra 2 no... No... Computador né Handicap e a Royal Wumble vai até 30 lutadores Vamos aqui em 1 contra 1 mesmo Temos vários tipos de luta, vou explicar um pouquinho cada uma delas Normalmente uma luta normal A Inferno seria com as cordas pegando fogo A First Blood é o primeiro que sangrar perde A False Container é o primeiro que sangrar em qualquer lugar da arena A Hell in a Cell seria a luta dentro de uma gaiola A Iron Man é uma luta com limite de tempo 10, 20 ou 30 minutos Quem fizer mais ou maior pontuação ganha A Ladder Apertei ali L3 pra mudar de música sem querer A Ladder seria onde tem um cinturão, uma maleta cheia de dinheiro suspensa no ar Não do ar não Suspensa pelo teto, uma corda Você abre uma escada no meio do ringue Só aparece a escada e pega A Last Man Stand seria o último lutador que ficar em pé ganha Se o outro lutador ficar deitado por 10 segundos ele perdeu a luta A Normal Submission é uma luta que você tem que fazer seu oponente desistir no ringue A Table que seria uma luta em que o único jeito que você ia ganhar Você pega o cara e derruba o cara em cima de uma mesa Isso dói A TLC é a mesma coisa É a mistura da Table com a Ladder e mais cadeiras Table, Ladders and Chairs Em que tudo é legalizado e você precisa ganhar do seu oponente normalmente A Steel Cage é quase a mesma coisa que a Rainha e a Cell Só que a Steel Cage você tem que escapar da gaiola Na Rainha e a Cell você tem que ganhar normalmente A Backstage seria ou uma luta no camarim ou uma luta dentro da arena E a CSW Extreme Runes é que eu vou mostrar pra vocês Porque é uma luta bem hardcore, vale tudo mesmo E tem mais interação que eu quero mostrar pra vocês Vou com os lutadores padrão aqui Bom, acho que dá pra vocês demorar A cabeça do cara, o que vai acontecer vai sangrar a cabeça do cara, obviamente É um jogo excelente Os gráficos não são lá Essas cores também Jogo pra Playstation 2 Eu creio que o de Playstation 3 ou de Xbox os gráficos são melhores Aqui usando o analógico direito eu corro Mas como usando o analógico direito e o quadrado O analógico direito pra qualquer lado Aqui eu mudo meus golpes Mas como aqui eu apertei Start Eu vou em Ctrl Type Já tá no tipo B Tipo A é pelo analógico E tipo B é pelo de Pad Mas eu vou falar do tipo A Vamos voltar pra luta Tá bom Usando o analógico eu corro Usando o analógico E usando o quadrado eu dou ataques assim E o cara não me deixa dar um ataque nele pra demonstrar Consegui É, é isso mesmo É Quadrado pra cima, quadrado pro lado Essas sequências Usando o R1 e quadrado eu dou uma sequência de golpes Eu já tomei um golpe por trás ali Escapei do 1 Quer ver? Usando o L2 eu defendo os ataques comuns E usando o R2 eu defendo os golpes Vou explicar isso pra vocês Usando o R R pra cima eu travei o cara R pra baixo eu apertei Ele vai dar esse golpe Se eu quiser eu posso usar o R pra qualquer lado E depois usar o R pra cima Eu vou dar um exemplo aqui Deixa eu carregar o especial Como dá pra ver tem uma barrinha ali Eu vou Não, 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 não R pro lado Ele vai fazer isso Eu posso colocar qualquer lado Encheu a minha barrinha O que eu faço? Eu aperto o triângulo Ou então eu aperto L1 e L2 E depois aperto o triângulo Esse é o Signature Move Tá Deixa eu mostrar a interação aqui pra vocês É, eu acabei apanhando Escapei Usando L1 eu corro E usando o R eu tenho total interação de golpes Vocês vão ver R correndo Quer ver R correndo? Eu dou esse golpe Isso depende de cada lutador R correndo R no canto Quer ver? Eu vou mostrar aqui um golpe No canto pra vocês E eu vou mostrar pra vocês Que eu vou Mais do que qualquer carro No Burnout Paradise Apertar quadrado aqui E voou Pô Eu sou um passarinho Tá Como dá pra ver Tem uma coisa ali do meu lado Escrito Signature Move O que que eu faço? Eu aperto o triângulo Ele vai dar esse golpe Varia de lutador pra lutador Deixa eu ir aqui fora Pra mostrar a interação pra vocês Usando o de pad Se vocês não trocaram pra B Ele faz encenações Cada Parte aí Usando o X eu tenho interação Com o cenário Eu por exemplo Tiro aqui E se eu quiser Eu dou um golpe Ai meu Deus Ai 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 eu vou tomar Vou tomar Ai meu Deus do céu Observação Tá no modo hard Se eu ficar desse lado Nesse tipo de luta Eles vão me jogar um objeto Já me jogaram uma amuleta aqui E usando o quadrado Eu ataco com esse objeto E os caras não me jogaram mais nada Aqui tem um copo Vou pegar ele Vou dar na cabeça Ai errei O cara já pegou um cinturão ali Vou dar uma rasteira nele Carregou minha barrinha Deixa eu vir aqui pro ring Pra mostrar melhor pra vocês Ai meu Deus do céu Me fudi Opa Desculpa Nossa o nego me jogou lá pra dentro mano Que que eu faço Nossa cara Eu nunca vi esse golpe Não sério gente Eu nunca vi esse golpe Esse golpe novo Entrei E o cara ali Tá fazendo uma pose bem homossexual Meu especial acabou O que que eu vou fazer Eu vou dar uma contuda Nesse cara chato Sair aqui do ring Usando L1 Eu Ele um X Eu olho aqui embaixo Dei L Escolho o meu objeto Bom Só nesse tipo de luta Que dá pra escolher o objeto Geralmente desse lado tem uma cadeira Do outro lado também E usando quadrado Eu bato e já Me ferrei Com esse martelo aqui Agora eu espero o cara levantar Usando quadrado Pou Na cabeça do cara E E tá Errei Volta aqui Tá carregou a minha barrinha de novo O que que eu vou fazer Vou levantar o cara Aperta o triângulo E ele vai dar o finisher dele Cortei a cabeça dele Ficou um clarão Clarão Vermelho aí Jogar o cara no canto Eu venho correndo nele Aperto L1 E usando Quadrado Ou então quadrado E de pad Eu faço Um golpe Eu vou tentar Deixa eu dar manhada No meu tempo É não vai dar tempo Isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Quem sabe Quando eu não tiver Sem tempo Pra fazer um golpe Ah Eu vou demonstrar aqui O ganha Ganhando pra vocês Vou dar mais um finisher no cara Acho que dá tempo disso Usando O de pad De pad pra qualquer lado Não De pad não O L pra qualquer lado Tá E o triângulo Eu dou um golpe diferente E usando o R pra baixo Ele vai travar O juiz contou até 3 Eu ganhei Ganhei a luta Isso que eu queria mostrar pra vocês Um abraço a todos E fui Até o próximo vídeo